Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou educador da Unecademy cerca de dois meses e foi graças ao convite de uma outra amiga nossa, que também faz parte da equipe, a Grace, ela me apresentou a Jade e desde então eu venho fazendo cursos voltados para o Enem, junto com os outros diversos educadores que nós temos. Inicialmente eu fiz, se eu não me engano, três cursos voltados para a Geografia e agora eu estou elaborando meu segundo curso apenas voltado para a Sociologia, já mais na minha área. Pois bem, eu sou formado em Ciências Sociais e Produção Cultural aqui no Rio de Janeiro e tenho conhecimentos variados sobre cultura, movimentos culturais e toda essa temática dentro desse contexto de Sociologia. Ao longo dos nossos cursos nós tentaremos trabalhar a fixação do conhecimento de cada um dentro dessas temáticas, voltando não só para temas como a redação ou as questões de Ciências Humanas, mas uma elaboração mais completa dentro do próprio conteúdo didático apresentado geralmente no Ensino Médio ou para quem está fazendo pré-vestibular, etc. Vale lembrar que a gente está atualmente com as Olimpíadas do Conhecimento em aberto e vale muito a pena você se inscrever, qualquer um é bem-vindo, tanto os educadores quanto os alunos, está rolando umas premiações em dinheiro, então eu acho muito interessante. Se inscreve no canal, clique no sininho para obter todas as informações e além disso compartilhe com seus amigos, faça parte do nosso grupo do Facebook, lá a gente está sempre postando novidades, sempre atualizando todos os cursos e é isso, espero que você compartilhe com seus amigos e fique por dentro de todos os cursos que a gente tem apresentado na Unicademy, ok? Um abraço!